Rapaziada, jogo da Discord, jogo da Discord, a gente vai ver isso aqui, gente, peço pra você já se inscrever no canal, a meta do canal é chegar a 80 mil inscritos até o final deste mês, dia 31 é pra gente tá com 80 mil inscritos e falta bastante, gente, beleza? Então eu conto com você pra se inscrever aí, se puder me seguir lá no Instagram, vou tá agradecendo também, vou dar aquele zoom bolado aqui na webcam, já deu zoom na webcam, eita, pior que já, já tá com zoom na webcam, eita, nóis, então tá bom, gente, então vou puxar um pouquinho mais pra cá, né? Então vamos lá, aqui é o meu canto, bom, vamos lá, vamos ver isso aqui, a Juliette chorando no jogo da Discord, Juliette começa a chorar ao ser colocada como protagonista pela YouTube, tamo assistindo aqui o vídeo no canal, já vamos deixar o likezinho pra ele, Cauã, Rafael, Cauã, segue a gente lá no Instagram, Cauã, vamos trocar uma ideia O que vocês acham sobre isso, gente? Sobre a Vitube colocar logo a Juliette, a Camila e a Carla Isso foi um choro de tipo, alguém lembrou de mim, nossa, isso deu dó Verdade, verdade Foi como disse na semana passada, Vitube pode ser o que for, mas lembra da Juliette, diferente de umas pessoas aí que prometem o pódio a ela Nossa, e trocou pelo primeiro que aparecesse, nossa, coitada da Juliette, velho Coitada excluída do grupo, né? Primeira vez que a gente percebe aqui do canal, que percebe que ela tá sendo excluída do grupo, do Gilberto, da Sara A gente viu que teve lá o Fiuk dentro do quarto e esqueceram dela, mano Literalmente deixaram ela pra fora, a festa tava acontecendo entre Camila, Sara, Gilberto e Fiuk Fico triste por isso, a Juliette é uma pessoa tão gente boa, tão legal, tão boa de ter ali como convívio Acho que a pessoa mais legal de conviver dessa casa é a Juliette Projota é um cara enjoado, não come nem estrogonofe Quem não come estrogonofe, cara? Todo mundo come estrogonofe Pelo amor de Deus, estrogonofe é uma maravilha, estrogonofe é vida, cara Enfim, tem a Sara que fica de ciúmes toda hora com aquele Rodolfo Tem o Caio que é falso, tem a Vitube que não toma banho Tem o Arthur que é um cara extremamente arrogante e por aí vai, mano A Juliette é a única pessoa que é tranquila, pá, você consegue conviver com ela de uma boa Não treta com ninguém se não for preciso Se for preciso ela não vai deixar ninguém passar por cima dela, isso é óbvio Mas enfim, é a minha análise que eu tenho pra fazer e fiquei com dó de Juliette Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like, tamo junto